Caos e terror nos corações de demônios e diabos enquanto você luta por oito infernos. Metal Hellsinger é um FPS ritmo, repleto de inimigos diabólicos, armas poderosas e música metal. Parte em uma jornada infernal para alcançar o mais puro dos objetivos, a vingança. O enredo é narrado pelo ator premiado Troy Baker. Dei uma olhada nas conquistas e a maioria faz parte da história, então terminar a história já deve trazer aí várias conquistas. Bom para a galera que gosta de fazer 1000G, de platinar, que gosta de fazer Gamerscore. O jogo desenvolvido pela Outsiders e publicado pela Funcom é um jogo curto. Acho que essa é a maior falha, só tem oito fases. No médio deve levar aí umas oito horas, vi gente que fez em quatro, mas eu não sei se estava na dificuldade normal. Isso se você fizer só o modo história, porque para cada fase que você finaliza, que você fecha, você libera também três tormentas. Essas tormentas são desafios em arena, tipo matar X monstros dentro de um tempo estipulado. E ao completar, cada uma te dá uma vantagem que pode ser usada na campanha. Esses desafios podem aumentar um pouco a duração do game. As imagens que você está assistindo agora são partes da minha live, vou deixar o link aqui da live completa, caso você queira assistir as primeiras horas do game em live. A parte gráfica no série X é muito boa. A plástica do jogo é legal, principalmente as animações entre as fases. Achei que esses desenhos deram meio que um tom de capa de vinil dos anos 90. Achei muito legal. Não senti muitas quedas de frames, o jogo não travou, não percebi pop-ins, as texturas são boas, os personagens são bem modelados e o jogo é bem fluido. No console, o game conta com dois modos, desempenho e resolução. Eu joguei no desempenho. As animações são boas e a movimentação não deixou a desejar. Se você gostou da jogabilidade de Doom Eternal, vai gostar. Aliás, Metal Hellsinger com certeza tem uma forte inspiração no Doom. A melhor parte da jogabilidade e a inovação do jogo está ligada à música. Cada fase inicia com uma música básica e conforme você vai encaixando os tiros no ritmo, são adicionados novos adornos e por fim o vocal. Esquivar dos inimigos, recarregar a arma, acertar os tiros no ritmo da música não é uma tarefa muito fácil, mas quando você consegue é muito satisfatório. Você se sente conectado ao jogo. Até recarregar a arma, passa a fazer parte da música. A parte sonora do jogo é um show à parte. Começar pelos artistas que cantam as músicas do jogo. Na minha conclusão, achei que a gameplay é um pouco repetitiva, mas acho que é normal para o gênero. Mas, além de contar com uma música por fase, tem vários inimigos nas fases e você vai descobrindo novas armas, ganhando recompensas ao completar os desafios das tormentas e tudo isso dá mais dinamismo ao jogo. Acho que no final, se você juntar isso a um jogo curto, não dá tempo de enjoar. É bem gostoso de jogar. A história é um pouco clichê, mas se você quer se emocionar, é melhor ir assistir uma novela. Esse é um game para quem curte gameplay e metal. Se você gostou de Doom Eternal e gosta de rock e metal, você vai adorar o jogo. É muito prazeroso. O jogo está disponível para PC, Playstation 5, Xbox Series X e S e disponível no Game Pass. Se você curtiu, por favor, deixa o like para fortalecer, me segue, compartilha com os amigos e ativa os sininhos das notificações para receber sempre informações de novos jogos. Eu sou o Luciano Recruta, opinião, informação e gameplay. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti